Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esqueça, se inscreve aqui no canal, sua inscrição é muito importante para a evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra para o YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos para o que importa, são os melhores momentos, bora lá. Não dá para tirá-los da rotina também, tirá-los do grupo, enquanto lá vem a movimentação rápida da Falcons. E ele fez um bom trabalho aqui da PEN e continuou fazendo graça. Chegou ali somando rápido. Vambora, só mais um. Já tomou, já caiu. Vamos, porra! Eu era uma pessoa que tinha muito engajamento, as pessoas acompanhavam bastante minha live e tal. Conforme os engajamentos vão diminuindo, cara, a minha disposição a fazer conteúdo diminui também. E eu preciso me forçar mais. E para ele, cara, eu imagino que foi um pouco disso também. Viu que estava dando certo no Brasil, a livezinha está pagando, está tudo dando certo ali. B deve enfrentar uma Heroic, né? E o segundo deve enfrentar Spirit e Maus, né? Pelo que tudo leva a crer. A primeira Falcons entrou bem agora, já rasgando dois jogadores. Mas esse round... Vai encaixar o primeiro round aqui a Falcons, fica de olho agora. Pode ficar do Maiden, pode ser o Ace ou nada disso. Ai, caramba. Se mata do Priest que ele sobrevive, né? Com todo respeito a Lucãozzi. Como é que pode, né? Um jogador brasileiro valer 300 mil dólares. Sendo que ele não tem nem... Eu não ficaria tão chateado, porque seria uma bela oportunidade de mudar a vida desses garotos, né? Tipo, o cara tem 17 anos, mora no Brasil... E ainda essas multas com esses olhos gigantes. A gente está falando aqui, mas a Falcons tá conseguindo encontrar boas maneiras de jogar aqui seus rounds, né? Acho que principalmente individualidade, né? Esses rounds que a gente viu até agora. Mas, boa, atrás de volta... Ai, mas não, Cauê, que isso? Tá bom, Cauês. Tava bom, ele conseguiu botar um a mais ali ainda, pelo menos. São personalidades bem fortes, né? Ó, o avanço... E eu acho assim, até que... Eu até acho que, na minha opinião, o Nico não deveria ser uma contradição da Falcons. Eu acho que a Falcons deveria procurar talentos mais jovem. Pode ser. Porque ele já tem muitos jogadores experientes, né? E eu acho que... É... Na minha opinião... Eu poderia ir pra esse caminho, de fato. É... Na minha opinião, a... É que... A melhor coisa é se mesclar um pouco a experiência com a aventura. É que, assim, a Falcons, ele desde o começo, não é um projeto pensando a longo prazo. A Falcons é um projeto pra ganhar título. Eles querem... Que ele tem química, que uns jogadores da Rússia jogando... Morando... Perdão. Olha o HP. Morando na Rússia. Nossa, HP muito pouco. Muito pouco. Andou a HS em dois caras, não levou nenhum. Vinte segundos, véi. E agora essa vantagem numérica vai fazer muita diferença... Ou não. Boa. Vamo, Bigu. Vamo. 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 Ai. Isso, isso, isso. Avança aí. Vai devagarinho. Vai devagarinho, Lux. Nice! Cancelou o plantio. Ah, mas morreu todo mundo. Não. Nice. Não, eu... Não tô afim, não. Os caras... Pessoal aqui, os brasileiros da produção aqui falaram que eu sou muito ruim batucando, véi. Me mostraram depois como é que se toca de verdade. É... É, o pessoal da produção, eles me mostraram como que se toca de verdade e aí a gente optou por... Mas eu não aprendi, não. Não aprendeu, não? Não aprendi. Arrumado, hein? Mano, tá ganhando tempo ali o Snowzinho. Vamo, dança com eles o Snowzinho. É... Mas agora é um X1. Bora, Bigu. Bigu. Já viu. Só o bracinho. Vantagem do Madden nesse ângulo. É. Não tem jeito, né? Virou? Olhando agora, a gente gostaria que ele tentasse dar o contato. Olha ele aí, ó. Mas... É de novo, é engenheiro de obra pronta. Já tá falando de uma coisa que aconteceu no passado. Acho que a opção que ele tentou foi muito boa ali pra deixar o Biguzeira chegar. É, 2024 tá difícil, cara. Fiz tal de ofensão lá. Ai, carai. Puta, que pariu, velho. Todo round de alguém que vem... Que mapa é esse? E um, esse jogo é mera formalidade entre aspas. Não vale muita coisa. Ambos já passaram. São só 10 mil dólares de premiação e a Seed. Só. Só. Cara, são 10 mil dólares em... Está cansado de abrir seu CS e jogar sem nenhum skin, né? É caro, eu sei. Mas muita calma nessa hora, meu amigo. Eu vou te ajudar. Esqueça de abrir caixas na Valve e abra agora mesmo a sua primeira caixa no CS Go Fest. De graça, utilizando meu link abaixo. Site justo e mais antigo no mercado de skins. Um lugar perfeito para conseguir sua nova skin. Abre suas caixas e troque até aquelas skins que você não curte mais no seu inventário. Lembrando que é apenas para maiores de 18 anos. E faça tudo com bastante responsabilidade. E aí, curtiu de verdade? Então utilize meu cupom ALIARTS e além de ajudar o canal, você ainda ganha 10% de bônus no seu depósito. Você vê, né? Há um mês atrás, o próprio Bigu disse em entrevista. A gente achou que a nossa Vertiga era a melhor do mundo. E bela double kill de Snowzinho aí fazendo a diferença no pistol. 3x3. Não temos C4 ainda. Ah, essa blote linda! Mais uma kill do Snow, mano. Já são 16 kills dele, é isso? Já. Snowzinho quente, mano. A massagem fez resultado, hein? Cid... Já explico já, Carlos. Nice! Que isso! Mais um abate do Snowzinho. Ó! Vamos, caralho! É sempre a mesma frase. Vamos, pô! Vamos, caralho! Morou até. O Lux tinha que falar, ó... Os caras deram um clean rampa e vão rodar. Boa, Biguzeira! Que isso! Muito bom! Que isso, Bigu? Clean, clean, clean. Caramba! Que bigode, hein, mano? Muito bom! Ih! Já tomou um HS! É, ser legal e também ser chato. Meu trabalho é ser gordo, então tem que falar de comida. Ó! Não entro contagem de vezes que Snow falou boa caralho, mais que um menos que... A Riot, né? Que é uma empresa muito foda de... Em Manaus... Desculpa! E... É... 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 Uma empresa muito foda e... Eu estaria sempre nos principais campeonatos, então... Era um convite pra uma oportunidade muito daora de... O domínio do amarelo e o bloqueio dessa região da janela, na minha visão, é muito importante hoje em dia. Mais importante do que a rampa. Nice! Opa, bigu! Bom abate... Cara, nós estamos mal de HP... Tá difícil essa entrada, mano. Nice! Um x1! Biguzeira contra o Maude, mas nós já ganhamos uma hoje. Nice! Nossa, que delícia de round! Vamos, biguzeira! Meu Deus! Boa, caralho! Ó a noise aqui, hein? Tem três caras aqui... Com... Aaaah! Caramba! Eu não reparei. Tava lendo o chat, mas não rolou a mole? A gente foi sem mole mesmo, atravessar esse smoke? A gente fez... Mano, eu achei que o cara tava olhando. Não, eu acho que alguém olhou, mas não olhou até o final, tá ligado? Acho que rolou a mole... Eu não reparei. Acho que rolou a mole... Depois ele foi pra aquela posição... Uou! Meu Deus do céu. Ai, caiu muito cedo nas costas, a gente vai morrer. Ai, 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 ai... Vou sair rapidinho. Se acontecer algo importante... Rapaz... Vocês já que... Que que aconteceu aqui, cara? Calabresa? Ah, produção completamente expôs ali o rapaz da calabresa, velho. Nossa! Sabe dos dois! Ah, mas o cara deu uma voltinha ali... Ih! Ah, pilou! Ai, mano... Quebrou, hein? Eu não faria mais esse movimento, bidão? Pergunta do chat. Se eu iria pra um outro jogo? É. Vai lançar o deadlock aí... Inclusive, você viu o Shroud falando sobre o deadlock? Falou que o jogo vai ser insano? Aí tem um meme do Yanko, ex-coce do MBR, falando assim... Ah, o Shroud, ele só... Ele fala do jogo que pagar mais pra ele. Hoje... Na época ele falou... É... Se eu iria pra outro jogo, cara... Eu não vou dizer que eu nunca iria pra outro jogo, né? Mas é porque é difícil, né? Que o... O... Ir pra Riot... Mais do que ir pro Valorant, é ir pra Riot a parada, né? É. Que é uma empresa que... Construiu... Flash. Peraí, bidão. Uma flash, por favor. Uma flash, por favor. Alguém faz a flash. Drop a flash, drop... Drop a flash pra entrar. Não entra com a flash, meu querido. Flash pra fora do mapa. Beleza, o pulo tá bom. Nossa, que perigo, Bida. É isso. Passar um plantão. Que perigo, mano. Nossa, roundaço, velho. É econômico nosso, tá? É econômico nosso. De eles controlarem a transmissão, controlarem o jogo. Mas, por exemplo, tipo, o fato de... De ter um campeonato só, né? Acaba te fazendo com que os times que não vão bem se compliquem, né? Não tem uma temporada legal. Pô, a Flora jogou dez jogos, eu acho, menos. Dez séries o ano inteiro, velho. Isso é inaceitável, velho. PCP quando joga em bloco é muito difícil eles perderem em round. O problema é quando eles jogam separados. Isso não é só uma característica da Pain, né? Quando o time... Tem forma de jogar. Essa é uma delas, né? De você espalhar... Nossa, quase que o Lux encaixa com o spray transfer insano. Pegou dois abates aqui. Timezinho. Vai, Sampaios. Vai pra frente, Sampaios. Segue? Não vai seguir. Mas errou o tiro de novo. Mais um tiro fácil que o Sampaios erra. Errou o da B ali no round anterior que fez a gente conseguir o plant. E o round da B. E agora ele erra também aqui na A. Tem baixos caras aqui, o Bigu não sabe. Acho que ele ia descer a rampa sem preparar. Opa, opa, timing. Mas ele... Beleza. Escapou. Escapou. Mas como é que vai prever dois jogadores costas, né mano? Um talvez, mas... Plantou fechado. E morreu. Não tinha como. Aqui realmente... P. Tem chance do Bigu pegar top 20 mundial. Tens e a Pain foi muito bem no Major. E eles ganharam esse camp aqui. Opa! Que isso! Bigu zera! O terceiro não foi ele, mas puta que pariu. Foi demais. Nice! Que vingança, mano. Que castigo, velho. Espaçamento excelente. Que castigo, velho. Snowzinho deve ter... Cursado da equipe da Falcon. Um round importantíssimo. Pra fechar. Vamos bem. Vamos bem. Entrou bem. Magisk. Já caiu. Caramba, mano. Os caras tão indo pra cima do Magisk aqui na B sem respeito. Não pega nenhum... Nice! Que isso, Dupri? Beleza! Aqui deu nóis. Sem chance. Pan Gaming ganha da equipe da Falcons e vai... Vai se beneficiar com a Cid, né, Bidão? Cara, 10 mil dólar, velho. É isso. Vamos, cara! Carvalho! Quem apostou na penzuda, rapaziada? Eu! Quem apostou na penzuda já se deu bem aqui, né? E aí, gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece. As estatísticas estão aqui pra você analisar. Pausa o vídeo caso você queira ver e acompanhar tudo certinho. Sua inscrição e seu like aqui embaixo é muito importante pra evolução do canal. Te vejo no próximo vídeo. Fui! E aí, o 잘 é? Na próxima! O que? Um sur... K và... Tular. E aí, tular.